Fala galera, beleza? Não sei O que ele tá falando com vocês é o Constante Bom, esse vídeo aqui eu vou trazer ele bem rapidinho aqui É só pra mostrar mesmo o jogo O jogo está em desenvolvimento E tem praticamente quase nada pra mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês Porque achei um jogo muito interessante E que tem um futuro grande pela frente Bom, peço a vocês que se inscrevam no canal Deixem um like e compartilhem esse vídeo com seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Porque tá crescendo muito devagar Tá demorando muito pra crescer E tem bastante vídeo no canal Beleza? O jogo é online E aqui eu vou explicar pra vocês aqui Cada corrido que você faz Você ganha ou Vou falar Vou chamar de cartas Cartas de marcha Velocidade Pneu E... Pra poder... Volante Aqui pra vocês verem O jogo Quando não tem player Ele põe uns boots Pra jogar com vocês Aqui ó Tá cheio de boots O jogo praticamente é só acelerar E mudar de faixa Que é aqui que muda Mas você tem que tomar cuidado Pra não acelerar muito na curva Senão você vai sair de lado Vai sair derrapando Ou vai capotar Não sei Ó pra você ver como é que os cara Tá tudo saindo de lado aqui Queimando pneu Então... Caralho Tem uma batida ali Eita porra Então... É esse o jogo Aí eu bati no... O cara fica na minha frente Mano Aí agora eu tô em terceiro lugar Agora Não pode acelerar muito É um jogo... Ah... Não é muito leve não Ele tá um pouco mal otimizado Mas... É um jogo bem bonito Agora eu tô em último Eu sei que... Aí... Errou! Aí ó... Você acelera muito O carro sai da pista Bom... Nesse jogo não tem freio É só acelerar e mudar de faixa Os únicos dois botões Tipo um E é isso Os boot aqui são muito apelão Eu não tô sabendo da... Ou eu tô acelerando muito Nas curvas aqui Os carros aqui Me lembro que carro lá do... Que carro que era Um dos carros mais rápidos Lá do GTA V Bom galera É praticamente isso Porra, pelo amor de... Eu não consigo Aqui ó Perdi troféu Ganhei meu dinheiro aqui Ganhei uma carta aqui de marcha E é praticamente isso Não tem carro ainda Não tem como se escolher Aqui ó Não tem nem como mudar o gráfico Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... O link do jogo tá na descrição Beleza? Valeu, falou Tchau 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 Tchau